Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, trazer esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês que eu vou mostrar pra vocês, essa, uma caixa, não, eu vou mostrar um negócio pra vocês que, que esse negócio mostra uma casa, um desenho de uma casa, de um desenho das plantas também que eu, de desenho das plantas, desenho da casa também que eu vou mostrar pra vocês e aqui o que eu vou mostrar pra vocês, são um negócio aqui, que, esse negócio é tipo, é porta e trato é porta e trato, que eu põe as coisas, que põe, que põe essas, que põe essas coisas então, o que eu quero, pra falar aqui pro canal, inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sino pra notificações pro youtube sempre, pro youtube sempre enviar, todos esses vídeos novos pra vocês manda pra, manda pra todo mundo, pros amigos, pros amigas, manda pra geral, pra geral, 500 mil inscritos manda ajuda pro canal, manda, manda ajuda pro canal manda apoio pro canal, manda apoio pro canal e aqui embaixo, qual tema, vou estar trazendo mais pra vocês manda, tô trazendo, qual tema tá trazendo mais pra vocês vou estar trazendo esse vídeo aqui, vou estar trazendo esse vídeo aqui pra vocês dois vídeos cada semana, 10 horas da manhã e 10 horas da noite, então vamos começar aqui ó essa caixa que aqui eu vou mostrar pra vocês ó essa caixa que eu vou mostrar pra vocês e aqui tem um desenho de uma casa aqui tem um desenho, tem um desenho, tem um desenho, tem um desenho de uma casa aqui e aqui, aqui no fundo são um céu, o céu, aqui no fundo é o céu também o céu, ele é, ele é tudo azul, ele é tudo azul também e aqui ó, essas aqui são naturezas também ó isso tudo aqui ó, são, é, são, são, são natureza tem dois tipos de natureza aqui ó, tem todos, todas as cores e aqui tem todas as cores, aqui ó, é todas as cores aqui nas plantas, tem verde, azul, maré, verde, tudo isso, é tudo isso que tem todas as cores nas plantas, e aqui é tudo de madeira gente, aí ó é todo de madeira ó, é todo de madeira, e aqui ó, tem essas plantas aqui também e tem, eu sei que tem aqui também ó, aqui, todas as plantas, tem a parte das plantas e tem parte do rio também, aqui tem a parte do rio e aqui, e esse madeira aqui, esse aqui tem e aqui, é, todas as madeiras aqui também ó aqui, lá dentro, também ó, tem lá dentro, é, é tudo branco lá dentro e tem um, todo branco lá dentro, e também tem, e também tem, esses e também tem, é, tem as sujeiras, tem essa sujeira também ó, essa, tem toda sujeira aqui ó eu vou mostrar pra vocês, é, essa parte, eu vou mostrar pra vocês eu vou mostrar pra vocês, essa parte aqui ó, e tá muito difícil pra abrir gente não, é, é, é muito difícil pra pegar, esse negócio gente, esse, esse negócio aqui ó, e, 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 e esse negócio aqui é todo de madeira também ó, é todo de madeira também e tem vários, e todo de madeira também, e tem vários tentados nelas tem vários tentados nelas, que, é tudo marrom essas, uma, eu tenho tudo marrom, essa, madeira, essa, madeira aqui maneira, e aqui, e, e, e essa parte aqui ó, essa parte aqui ó, é pra, fica ficar, e esse negócio, e, 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 e essa parte aqui ó, é pra ficar ó, pra ficar pra ficar, essa aqui, essa parte aqui ó, pra ficar, essa madeira aqui ó, essa madeira e, 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 e tem uma parte também ó, essa parte aqui ó, tem essa parte aqui ó, que é pra fechar também, e, e aqui, tem ó, a parte da casa ó, tem chaminé, chaminé, telhado, a casa é tudo branca também, e, e, tem três, tem quatro janelas aqui na casa e tem mais da frente ó, que também ó, e aqui tem mais da frente aqui ó, também, a parte da casa também, e tem essa porta aqui também ó, tem essa porta aqui também, e tem esse negócio aqui também, e, e tem, e, e esse negócio ó, é azul também. e essa parte aqui ó essa parte que é tudo de uma assim também que é madeira também é tudo é toda madeira essa essa todas essa parte é tudo é tudo de madeira gente é tudo de madeira é tudo de madeira e aqui em cima tem aqui na caixa ele tem vários detalhes aqui em cima é azul essa portinha aqui ó essa parte aqui ó é toda azul também essa porta aqui é tudo azul e a parte daqui também é azul também então a casa da frente também e aqui por baixo também tem plantas também ó porque é essas partes aqui ó essas partes aqui é que ela é muito bom também pra hoje é madeira também ó isso aqui é tudo de dizer que é tudo de madeira gente isso aqui é tudo de madeira então e esse vídeo que foi por aqui então inscreve aqui no canal ativo sendo pra notificações o youtube sempre via todos esse vídeo novos pra vocês manda pra todo mundo pros amigos pros amigas manda para chegar a 500 mil inscritos divulga para geral para chegar essa meta é mandar a ajuda de vocês no canal presença de vocês e manda apoio pro canal também já deixa o like aqui embaixo mensagem de like 100 mil like trazer mais esse vídeo aqui para o é 100 mil like trazer mais esse vídeo aqui pra vocês comenta aqui embaixo qual tema vou trazer mais pra vocês vou estar lançando esse vídeo aqui pra vocês dois vídeos cada semana 10 horas da manhã e 10 horas da noite então beijo pra vocês aí ó bem grande pra vocês tamo junto valeu tamo junto e um beijo pra vocês beijo pra vocês tamo junto valeu é nóis então ok e Obrigado.